15 anos de carreira buscando conectar pessoas às suas essências. Assim podemos apresentar Nando Nunes, experiente designer de interiores e fundador de seu próprio escritório Alta Performance em Goiânia. A arquitetura para mim, como design, é conectar as pessoas com o passado e com o legado que elas querem deixar. Eu sempre acreditei que a arquitetura, muito mais do que um projeto bem feito, muito mais do que um resultado que a gente entrega, é a conexão das pessoas, é trazer as pessoas para a casa, para o lar, trazer a história que elas carregam para este projeto. Porque este projeto vai ficar sem alma, vai ficar sem a cara da pessoa. Então eu acho que esse é um grande desafio meu, eu acho que é um grande diferencial que eu tenho. Entender as pessoas, tirar o que as pessoas têm de melhor para o projeto. Quando elas mudarem para aquela casa, ela fala, essa casa é a minha casa, tem a minha cara. Eu acho que eu consigo fazer isso. Nando traz da infância as maiores inspirações. Começou a construir sua trajetória muito cedo, em meio a desenhos e projetos do pai carpinteiro e as decorações da mãe dentro de casa. O ambiente familiar criativo foi o combustível para buscar um caminho no design. Sou filho de carpinteiro, filho de uma excelente dona de casa e fruto de muito amor. A gente nasce para determinadas coisas. Eu tenho certeza que eu nasci para fazer projeto. Mas projeto com alma. Projeto com propósito. Porque não é só fazer uma casa bem feita. E acredito e sempre convivi com a excelência. A excelência para mim está acima de tudo. Mas, então, entregar um projeto com bem feito, com bons resultados, isso já estava muito claro para mim. Eu precisava entregar algo mais. Eu precisava entender qual era o meu objetivo. Quando abri meu escritório em 2005, era fazer projeto. Mas projeto com alma. Projeto com resultado. Eu acredito que o meu trabalho, além de um projeto de excelência, todas as excelências que ele precisa ter, muito mais do que isso, é trazer a alma das pessoas para aquele projeto. Eu entendi que entregar projeto é muito mais do que ação em si. é resgate do meu passado, é a minha essência de vida, é o que eu vou deixar para as pessoas. A minha história de vida é uma história que emociona, porque eu cresci em meio ao belo, ao meu pai executando as obras, cresci vendo meu pai fazer projeto, cresci vendo minha mãe decorar a casa, colocar a mesa para os filhos. Os momentos com a família eram muito importantes para nós. Mediante a isso, eu entendi que a arquitetura, para mim, além de entender o propósito do cliente, o meu propósito também seria isso. Entre seu próprio escritório e realizações para outras grandes empresas, Nando tem no currículo mais de 1.500 projetos residenciais, corporativos e hospitalares. A missão é um trabalho sustentável que emociona, resgata a essência de cada um e deixa legado para as próximas gerações. O Nando, assim, ele é muito inspirador. A gente vê nele a vontade de sempre criar, sempre mostrar o belo. Então, a primeira impressão que ele passa para qualquer pessoa é tipo, nossa, como que ele consegue, né? E essa interação é totalmente, assim, admirável. E aqui dentro do escritório, a gente é muito, todos somos muito juntos. Então, o Nando, ele está sempre presente, né? Ele é uma relação muito amigável, uma relação muito inteira, né? Na verdade, o Nando não me entregou um projeto. Ele se entregou ao projeto. E eu vejo isso muito nas obras que ele faz. Foi um ponto-chave que me fez contratá-lo. E no decorrer dessa obra, a gente se tornou grandes amigos, né? Então, o resultado de uma obra teria que ser realmente excelente, porque é um grande profissional que se dedica, né? Que realmente faz com que a obra seja uma obra de arte mesmo. E aí o resultado não poderia ter sido diferente, né? Foi o melhor possível. Então, hoje eu falo que a gente não vem de projeto. A gente vem de experiência para as pessoas. Então, as pessoas saem do meu escritório envolvidas e acreditando que vai ser a casa mais perfeita, que vai ser a conexão dela com aquele projeto. Então, as pessoas saem do meu escritório envolvidas e acreditando